A importância do esporte que a gente tem que estar pensando sempre como um produto e como um produto que vai estar disputando atenção junto a outras oportunidades que todo mundo hoje tem em termos de entretenimento. Então, quanto mais inovar no esporte, você tem aí vários caminhos e várias vertentes para você melhorar a entrega final. Então, você entrega uma experiência melhor, porque a experiência ajuda nessa competição pelo tempo, que você precisa buscar e ter atratividade aqui no nosso caso na Liga para a competição de basquete, para conteúdo de basquete. Você precisa inovar para garantir mais oportunidades, mais profissionalismo com uma cadeia que venha a se retroalimentar até no sentido profissional para que jovens hoje estejam pensando em continuar nesse mercado de trabalho e criem um mercado de trabalho para que isso se perpetue e você não fique ali com fases apenas de gerações que venham trabalhar com esporte. Eu acho que a inovação tem que vir para o esporte como um dos, para mim, pessoalmente, uma das atribuições que o esporte tem na vida das pessoas mesmo, de transformação, de disciplina. E se você for ainda mais além, um pouco mais socioeconômico, pensar em coisas mais sociais, o esporte na escola, o esporte nessa base, não no sentido do alto rendimento, mas das pessoas poderem praticar. Então, como que você inova para levar mais prática esportiva para o dia a dia? Porque isso a gente sabe que isso ajuda um jovem a não estar nas drogas, não estar na rua, e aí você vai ajudando uma cadeia que também ajuda economicamente o país. Então, você tem tanto um lado social quanto um lado econômico que faz girar essa roda. E acho que a principal, olhando mais como Liga de Basquete, acho que o principal da inovação para a gente é estar atento para garantir a nossa audiência, que a gente já sabe que são os nossos heavy users, mas como a gente inova, aí seja por conteúdo, por tecnologia, para trazer e furar bolhas e trazer mais gente para estar consumindo o NBB. Obrigado. Obrigado.